Fala! E ai pessoal, belezinha? Espero que vocês estejam ótimos! Eu queria falar para vocês sobre esse site Que ele é bem interessante para aqueles que tem bastante out Ele é interessante porque você pode criar seus personagens Vamos supor que você tenha 6 personagens, 9 personagens, cria eles Coloca aqui, é bem facinho, tá? Ah, primeiro de tudo, vem em configurações, coloca aqui a linguagem Em inglês, o server host, para ele poder resetar diariamente Meia noite para a gente, na hora de Brasília, e da de terça para a quarta Semanalmente Depois você coloca os seus personagens aqui Vem em to do aqui Então, aqui vai ter várias coisas, você pode parecer um pouco Confuso, mas é dividido da seguinte forma, aqui você vai colocar o seu Sele in order, que você está atualmente Então assim que virar o reset, ele já vai adicionar mais 3 A sua sorte Do mar, né? A sua Energia do mar Aqui vai ter as paradas diárias que você pode criar aqui Por exemplo Bla 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 E escolhe o ícone que você quer Você vai selecionar Adicionar, adicionou, ela vai aparecer aqui E aí você, ah, terminei nesse boneco Marquei, terminei nesse boneco Marquei, terminei nesse boneco Marquei, isso ajuda bastante Porque Quando você tem, sei lá, 6, 7, 8 bonecos Começa a ficar bem confuso de saber o que você já fez Entendeu? Então Fica a dica O site vai estar na descrição Aqui embaixo você vai poder colocar weekly Aqui eu coloco amizade Que eu já fiz hoje Então eu esqueci de marcar porque eu estava mexendo nisso aqui agora Então Cara, é uma dica legal É um site top Antigamente não tinha o servidor russo Eu estava esperando pra ver se eles iam colocar Acabaram colocando, tinha só o Coreia E essas porra aqui Tinha ingleses, mas não tinha o russo ainda Demorou um pouco pra sair Se você quiser usar ele como Entre aspas um aplicativo Aqui em cima do lado do discord vai ter um Como que chama? Um PWA Aqui, você clica nele e vai aparecer um atalho na sua hora de trabalho E quando você clicar nele Vai ser basicamente isso daqui Então, bem tranquilo Beleza?